Final de ano, estamos reunidos pra eleger as melhores notícias que aconteceram no mundo. E aqui, esse é o meu mundo. O meu mundo é baseado em Brasil, que é onde estamos localizados, França, que é o país desenvolvido, colonizador, humilhou, destruiu, segregou, aniquilou, e Angola. Cara, achei que era uma pegada mais pesada. Você vai se elevar assim o tempo todo? Não, eu quero ouvir Angola agora. Vai, eu ligou muito. Agora eu quero ouvir. E Angola, que é um bairro do mundo. O quê? Isso é bom. Em qual sentido? Angola, que é um dos melhores países mais carismáticos do mundo. Temos aqui três visões de mundo. Você já foi? O quê? Pra Angola? Eu quero ir. Quero ir. Só que ele está... Eu quero, eu quero ir. Não, ele não quer. Você só vai pra Angola se tiver cesta básica. Tiver cesta básica pra levar e alguém pra filmar. Eu também quero ir pra Angola, só que nem por isso vou... Mas você já veio, você veio pro Brasil. É verdade. Você está fazendo um estágio. Ele vai passar a virada do ano. Ele fez um estágio. Por que você vai passar a virada do ano? Hã? Vai passar a virada do ano. Na França. É sério? Por que não em Angola, né? É, vocês estão vendo como é que é? Porque não me ofereceram. Tem permuta lá pra mim. O que vai fazer na França? Em Paris? Vai ser em Paris? Sou? Não, vou... Você quer uma Paris em Angola? Não, inclusive não. Inclusive não. Porra, comparo. Paris em Angola? Você quer defender o colonizador? Ele não vai pra Paris pra começar. Ele me mandou há três dias um print da rota que ele quer fazer. Coitado dele, velho. Não, mas isso é legal. Não estou dizendo que... É tipo, eu mandei pra ele e falei assim, estou indo pra... Ele falando pra mim, Maurício, estou indo pra Campinas de um dia aí. Você acha que é demais? Foi isso que eu mandei pra ele. Ele, é legal. Vai lá cada hora. Vai ter um oxo no caminho, você vai amar. Não, o engraçado, posso te falar? Pode. Eu não quis falar, porque eu fiquei sem graça. Mas quando você me mandou, é uma rota que... Tudo bem, tem gente que não vai pra Paris, mas pelo menos vai pra Riviera Francesa, Castelos. Mas a rota de você não tem nada disso. Tem literalmente cidade que nem eu ouvi falar. Eu vejo que eu vivi 25 horas na França. Aí ele falou, onde que eu tenho que parar pra dormir? Eu tive vontade de responder. Brasil. Tem que parar de viajar. Bom, a gente pegou aqui uma notícia que bombou no mundo, né? Em diferentes contextos. Na verdade, em diferentes localizações. Qual foi a notícia que mais bombou na Angola, no Brasil e na França? E a gente vai tentar, digamos, dissecar essa notícia. Eu quero começar com o Brasil. Eu queria saber a opinião de vocês. Na opinião de vocês, antes de eu mandar, qual foi a notícia que mais impactou um angolano aqui no Brasil? Que você olhou e falou, caramba, o que tá acontecendo no Brasil? Qual foi a notícia que mais chamou a sua atenção? Puxa, tem várias aqui. Tem cada absurdo. Mas eu sou, tipo, eu sigo a Choquei. Eu me baseio na Choquei. Correto. Tá sério. Não, Choquei fala, pra mim é a verdade. A Choquei é a verdade do Brasil. Saiu a notícia do Neymar, fiquei decepcionado com o menino. Saiu a notícia da GK. Não me convidou, fiquei decepcionado. E da Luís Assonza... Foi a Luís Assonza? Não. Isso eu acho que... Vamos começar com essa, então. Porque ele falou de Neymar. Neymar, você tá falando o quê? Da traição? É, traição. Mas é normal traição em Angola? Como é que funciona a traição em Angola? Não, normal não é. Ou talvez seja, porque meu pai traiu minha mãe. Que? Cara. E a mãe tá descobrindo agora. Não, não. Não, não. Mas não é normal lá. Não é normal. Não é normal. Mas o normal lá é você ver um pai que tem duas famílias. Mas, por exemplo, eu posso perguntar, porque isso é uma curiosidade real pra mim. O que é relativamente comum na França é, depois de vários anos de casamento, os dois terem... Digo os dois, né? Não é só o homem. Terem, talvez... Relações. Não é, você fala assim, você vai falar com o cara, após 20 anos de casado, você vai falar, e aí você já saiu, e o cara vai falar, ah, uma vez, há 13 anos, tem uma menina... Mas isso é falso. Não. Então, às vezes, é um pouco comum o cara ter saído com outras e a mulher também ter tido outro cara. Ah, isso que eu quero me lembrar. Agora, eu queria saber... Você é amor aberto. Mas agora, dupla família é pouco comum. Não, lá, tipo, é o Multiplicaivos, tá vendo? Na Bíblia quando diz, Multiplicaivos, meu pai tem oito filhos, nós somos oito. Mas da mesma mulher? Não, minha mãe também não é puta pra isso. Tem, tem um Multiplicaivo. Tu acabou de te chamar, tem muita gente que teve oito filhos. Não, mas eu não falei que a minha mãe é, tipo... Mas tu falou que a mãe dos outros é, é esse que é o problema. A mãe do outro, a mãe do francês é puta porque teve oito filhos? Tua mãe é puta? Não. Que isso? Que isso? Cara, tu me chamou pra isso, pra esse programa? Não, calma, vamos tentar entender. É, se o Neymar, essa notícia do Neymar, ter traído a mulher, foi isso, né? Sim. Enquanto ela estava grávida, é isso? Jogando, não sei o quê. Em Angola, como é que sairia essa notícia? O que os angolanos acham dessa história? Meu, por ser o Neymar, eu acredito que algumas pessoas vão passar o panuzinho. Ah, tipo, é o menino Ney. Pô, se o Neymar trai, quem sou eu pra não trair? O angolano diria isso, tenho uma certeza. Quer dizer, o seu pai já fez baseado no Neymar. Ah, meu... Não, sem ele não saber. Tipo, eu tenho uma certeza que ele faria isso. Como é que é lá na praça? Eu perdi o papo porque eu estava pedindo café, desculpa. Ok, fica tranquilo. Na França, você que... O Neymar é um jogador que jogava no Paris Saint-Germain. Ah, não, eu não quero responder mesmo. Vem um café, então? Estou usando. Como é que fica a história do Neymar? Essa coisa da traição do Neymar na França? Cara, isso é muito engraçado. Agora, realmente é engraçado porque ninguém, na França, ninguém liga pra isso. Porque ninguém nem sabe, velho. Essas notícias não chegaram até lá. É engraçado. Quem é o choqueiro da França? É, quem é o choqueiro da França? O choqueiro da França... Mas, cara, o francês não é muito fofoqueiro, sabia? Esse site de fofocas, eles são mal vistos lá. É uma coisa tipo, ah, falando mal da vida dos outros. E assim, por exemplo, as notícias de vida pessoal mal chegam lá, sabe? É engraçado isso. Por exemplo, tem uma outra notícia que na França não chegou, velho. E que aqui no Brasil vários sites relataram. É que o Mbappé estava saindo com uma menina transexual. Cara, na França, quando eu vi isso nas notícias, falei, caramba, será que na França... O Brasil falou e a França não falou? É, é. É sério? Mas eu acho que foi totalmente inventada essa notícia. Porque eu ouvi falar em nenhum jornal da França isso. Eu também soube aqui no Brasil. E da traição do Neymar, o pessoal não... Cara, não ligou. Porque a galera lá também não gosta muito do Neymar, né? É, tem essa intenção. Tem uma galera que não gosta muito do Neymar. Mas então isso daí seria... É, seria... Para o que ele... Você pode criar um site de fofoca lá. Mas não vai bombar. A não ser para os imigrantes. Olha só, vamos lá, eu tenho uma ideia. Se a França hoje está lotada de africanos, e os africanos gostam de fofoca, Alguém precisa fazer um site de fofoca. Não, peraí, peraí. Quê? Vocês gostam de fofoca. Mas eles não têm tempo para isso. Você se baseia no choquei? É, eu me baseio mesmo. A choquei é a verdade do Brasil. Choquei Léo Dias, não tem jeito. Choquei Léo Dias. Você gosta muito? Pô, eu comecei a gostar de fofocar aqui. Eu acho que vocês gostam de fofoca muito. Não, lá somos muito fofoqueiros. Vocês são muito fofoqueiros? Muito, 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 muito. Angola, tipo, na questão de, ah, fofoca também. Mas por que você começou a gostar de fofoca aqui, você falou? Acho que é entretenimento. Você gosta de ver o outro a... Sofrer. Não, sofrer não. A ser mal falado assim. Eu acho que tem a ver quanto mais você está na merda, mais você gosta de saber da vida do outro para você descobrir que a tua vida não é tão na merda quanto a vida do outro. Isso explicaria... Ah, faz sentido essa porra aí. Isso explicaria que... Aqui tem muitos programas que mostram crimes. Por exemplo, Cidade Alerta. Sim. Isso me... Cada vez que eu estou numa lanchonete, cara, eu tenho que aguentar saber que dois caras roubaram uma velha no Piauí. E aí eu sempre me pergunto, por que um cara daqui quer saber esse tipo de coisa? É o pior que essas notícias, para mim, são entretenimento. Não tem um da Atena? Hã? Não tem um da Atena, da França? Bonjour, meu amigo! Não. Quais notícias passam nos jornais lá, então? Lá falam sobre o quê? No jornal política? É só economia, é chato. Cara, mas você quer saber? Me marcou muito a diferença de notícias entre o Brasil e a França. A última vez que eu fui lá, eu senti num café e eu assisti os noticiários, porque os franceses gostam muito de noticiário também. Mas realmente, cara... Sim e não, porque realmente aqui é questão de um deputado roubou 20 bilhões. E na França eu ouvi as notícias, tipo, hoje vamos conhecer a Mirza, essa cachorrinha que um agricultor do sul da França adotou, sabe? São notícias que são muito irrelevantes. Sim, sim. Aí eu te pergunto, já que eu perguntei para o Batista, qual foi a notícia do Brasil que mais entrou na sua cabeça em 2023? Que você falou, por que estão falando disso? Por que isso é um comentário? Ou então, nossa, interessante. O que você olhou assim? Então, esses dois caras no Piauí, velho... Isso aconteceu mesmo? O cara está muito focado. Acontece o tempo todo, velho. Não, eu sei disso. Mas especificamente no Piauí? Não, mas sempre fatos, assim, muito aleatórios, é isso que digo. Eu moro em São Paulo e sou francês, sabe? Para mim, não faz muita diferença na minha vida se em campo grande um cara morreu após bater num post porque estava bêbado, sabe? Mas, por algum motivo, a televisão brasileira quer que eu saiba, entendeu? Obrigado, velho. O fato de você... Eu acho que a fofoca... Bom, primeiro o achismo. Eu acho que a fofoca, ela está ligada em como a sua vida está miserável. Será? Você não vê fofoca? Eu vejo. Minha vida está miserável. O que prova que... Comprova a minha tese. Porra, lógico que sim. Ali nós convidou para rir das pernas. É, é, é. Quantas merda das suas vidas aí? Como é que está o teu casamento? Como é que está o seu? O cara quer saber dos outros. Como é que está... Teve alguma notícia que te impactou? Ó, eu tenho notícias aqui que eu quero saber depois, a opinião de vocês. Mas, teve alguma coisa que você fala, 2023, para mim, foi lembrado por... Teve alguma coisa? Ah, o que me marcou muito ainda hoje foi o Luís Assunza. Caramba, Luís Assunza. Caramba, ela marcou todo mundo, é? É porque isso daqui é muito... É muito... Se fosse roteirizado, era perfeito, porque ela escreveu... Primeiro que eu fiquei espantado pela primeira... No sentido, muito marcado pela primeira etapa da notícia que ela escreveu uma música para um cara. Então, isso daí já é... Não, não é um cara, é o Chico. Respeito. Pois é. É o Chico. Ah, tu respeita o Chico. Respeito o Chico. Respeito o Chico. Um mês depois, ela... Bom, a gente sabe, ela foi traída. Não, e o mais engraçado é que ela foi na Ana Maria Braga para isso, cara. A televisão, a rede nacional... Isso para mim, isso para mim não... É isso que eu quero entender. Isso aqui para mim não o quê? Em Angola não teria isso? Não teria o quê? A Luís Assunza, a Ana Maria Braga, um papagaio que fala? O que não teria? Não tem programa de culinária lá, né? É, lá tem programa de culinária, mas eu não consigo ver um famoso angolano. Ah, vou terminar, vou ir na televisão, vou avisar que fui traído. Não consigo ver. Isso para mim é absurdo. A Ana Maria Braga é um programa de culinária? É, é tudo. É variedades, mas começou com um programa de culinária. Mas por que ele desabafou sobre o chifre lá, então, velho? Porque é um programa de manhã. Eu acho que ela quis falar antes de todo mundo. É. Pode ser, mano. Ah, entendi. É que o Chico marcou o Globo Esporte. Ela falou antes. Não, e se fosse jornal hoje, a raiva já passava. Tem que ser o primeiro programa da manhã. Acordou, puta, vou lá. Vou lá. Mas você acha que nesse caso, inclusive, você acha que foi a Luísa que procurou a Ana Maria Braga? Eu acho que a Luísa procurou o Chico. A mulher que traiu. Eu acho que é a produção. É a produção. Eu vou ser militante, consoante, ao processo que ela não está falando. A Choquei também não fala sobre o processo de racismo dela. Dizem que, supostamente, o assunto do Chico foi para abafar. Abafar o caso de racismo. Ah, tá, entendi. Então tem esse negócio. Agora, ir na televisão chorar porque foste traída, para mim, está a ser corna três vezes mais. Palmas! Corna? Impressionante. Impressionante. Muito bom votar. Por que vocês estão aplaudindo uma mulher que ele hoje? Não, sei lá. Não, estão aplaudindo o comentário do Batista. Ah. Não, porque eu vou militar. Eu vou apresentar o woke-ismo aqui. Então, por favor. É muito bom que a gente já percebeu, através de cortes, que o Batista é zero woke. É verdade. Mas eu também não sou muito, assim. Mas tem uma coisa, isso que eu queria saber, assim. Uma mulher dita como empoderada, aquela coisa toda, foi traída. O Brasil está vivendo esse momento. Que a mulher, ela está cada vez com mais voz na sociedade. aquela coisa toda. E ela fez uma música para um cara, que você já acha estranho. Sim. Que eu acho que representa essa coisa do empoderamento da mulher, compor para um cara. E ela foi traída, e ela foi protagonista da história toda. Mas é engraçado isso. Como, por exemplo, o fato de compor uma música para um cara, é visto como empoderamento da mulher. Está bom, junto três meses, meu. Que paixão é essa? Mas porque as pessoas se apaixonam muito rápido. Não, mas ao ponto de cantar... Você nunca viu os caras na internet? O cara se apaixona faz dois dias, ele já posta presente de Deus. É, aqui é absurdo. Não, isso é verdade. Quanto tempo leva para uma francesa ou um francês se apaixonar? Já tem dois cortes, hein? Esse aqui é o do Toma e Puta, hein? Quero ver esses cortes aí. Desculpa, quanto tempo leva? Quanto tempo leva para um francês se apaixonar? Como é que é o amor? Ah, uns 20 anos dá. Não, falando sério. Como é que funciona? Eu gosto quando ele sai do personagem. Não, eu quero saber, caralho. Eu quero saber. Quanto tempo leva para um francês? Como é que é o romance do francês, assim? Porque aqui no Brasil a gente faz música, em um minuto o cara já está apaixonado. Garota de Ipanema é uma mulher que o cara nem pegou. É, viu, né? Olha que coisa. Ele está olhando. É sério? Ele falou, transei com ela. Não. Garota de Ipanema foi o primeiro Chico, se você parar para pensar. Graças a Deus ele não pegou, porque imagina se ela tivesse traído ele em seguida, a gente ia ter o quê? O Tom Jobim na Ana Maria Braga. O Tom Jobim no Chacrinha. O Tom Jobim no Chacrinha. O Chacrinha. Alô, o trechão. Ele olhou para mim. Tem até uma evolução da Luísa Sonza para o Tom Jobim, inclusive. Sim. Quem que seria, como que seria, como que são as músicas, o processo de amor lá na França? Não, o brasileiro se apaixona muito mais. Muito mais. Meu psicólogo, inclusive, agora eu quero ser psicanálise, e ele falou para mim que o jeito brasileiro de se apaixonar é mais intenso. Estou falando sem zoeira. Então, é um amor que é muito forte. E na França, as pessoas são muito mais cerebrais, né? Cartesianas. Então, racional. Racionais. Então, assim... É isso que eu vi? É isso que eu vi. Mas a gente tem a ver, né? Eles dominaram o mundo. A gente não dominava. Porque eles têm um motivo. A gente vai dominar. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ouvir. Vai. Por favor. Mas aí... Bom, como eu nunca fui muito apaixonado na França, eu sei, mas eu não vivi, mas eu sei que o francês é muito mais... Por exemplo, o término não é uma coisa tão grave lá. Aqui é uma coisa que o mundo acaba. Como que termina lá? Não, digo... Se tu me faz a mesma pergunta última vez, eu respondi falando, a gente não termina, a gente vira amante. Mas... Interessante. A primeira vez ele riu, mas... É a segunda piada. Mas a gente termina, e acho que as duas pessoas... Bom, as pessoas ficam tristes, mas as pessoas... Não se matam por isso. Não, não, não. Não tem muito crime passionário, sabe? O negócio de, ah, tu me largou, vou... Sabe esse negócio de crime? Mas já aconteceu, acontece várias vezes isso. Em Angola, né? As pessoas são muito apaixonadas em Angola? Porra, a paixão está dentro de nós, não tem jeito. Mais que aqui? Não, não. Ah, não. Você acha que aqui a galera é mais intensa do que em Angola? Onde você tem oito filhos a cada dois dias. Mas não é paixão, cara. É, 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 que... Oito filhos é só ir fazer o dever, multiplicar, não tem nada a ver. Mas eu acho que aqui vocês são muito mais sentimental e muitos mais apegados assim. Tem uma coisa que o Batista falou pra mim que eu achei muito interessante que eu acho que vai ser curioso. Que é, como é que foi a vez que você viu o filme pornô aqui? O que você achou de diferente do filme pornô da Angola? Meu, os pornôs angolanos, primeiro, os títulos é o seguinte. Fui na casa da Jéssica e fudi ela. É seu título. Aqui também tem isso. A Mariana do bairro X, fudi ela. É seu título. E não gemem. Você disse que é mais específico? É, é. Tipo, lá é mais específico assim, os pornôs. Tem que falar, eles expõem mais. Não, você conta tudo. Fui lá, transei, ela subiu em cima, gozei. É porque era que não tem, talvez, internet boa, ele já vê no título. O título é com spoiler? O título já é o spoiler do... O Titanic em Angola é o navio afunda no final. É isso. É assim, cara? Não, não, não. Não é assim, não é assim. O cara tá com 2G e fala, porra, velho. Já entendi. Mas juro, depois é sem qualidade, não dá. Não dá. O Maurício é muito bom, porque ele faz essas conexões na hora, assim. Muito bom, cara. Mas vem cá, você falou das mulheres não gemerem. Aham. Como assim? É porque, teoricamente, é pra uma mulher gemer, cara? Não, mas ele fala que aqui... Ele não gosta que a mulher geme no filme porno. Mas as mulheres gemem na cama? Gêmeem. É, a gente faz ela gemer. Na França também não? Aqui falam. Quer dizer, resumo, as mulheres do Brasil mentem mais. Pronto, vamos lá pro próximo assunto. O que eu quero saber é o seguinte. Tivemos, então, acho que Chico Moedas e Luísa Sonza foi um assunto que assustou tanto um angolano, quanto um francês, quanto os brasileiros em geral. Seria uma pauta na França esse assunto da Luísa Sonza? Ou não? Olha, tem uma pauta de traição que foi há um tempo. É nosso ex-presidente Hollande. Antes do Macron era Hollande. François Hollande. E esse ex-presidente, ele foi pego... Teve um site de paparazzi que tirou uma foto dele num scooter, que é uma bis. Isso foi engraçado, inclusive. Na rua, às duas da manhã, com a amante dele. Isso se saiu nos jornais. Mas ele era presidente da república, entendeu? Caralho! É uma motocicleta com uma mulher. Seria exatamente o que aconteceu. Caramba! Mas assim, aqui, ó, três da tarde... Não, não, da manhã, da manhã. Caramba! Ele tava tentando se esconder. Sim. Não tava tão aberto assim. Não. Mas aí tem paparazzi pra caramba. Mas ele era presidente atual. Sim. Ele era presidente. Não tem como se esconder. É muito arriscado um cara fazer isso no lugar que criou o termo paparazzi. Não, na Itália. Foi na Itália, né? Foi na Itália? Foi na Itália. Foi na Itália. Quem sabia? Tem pouquíssimos paparazzi, né? Aqui é paparazzi? Sim, porque a gente é um paparazzi. Não, mas agora falando sério... É sério que a gente se expõe demais, eu acho. Eu acho que não há... Acho que aqui já não tem mais necessidade. A internet é tão grande que... No Rio tem um pouco, né? Hã? No Rio tem um pouco. Tem, mas geralmente pra uns caras internacionais que vai, né? A gente entrevistou no Axis os paparazzi. Eu acho que a gente tem mais, digamos, pessoas que se expõem a ponto de você não ter a fofoca. Tá tudo aí exposto. A mina vai na Ana Maria Braga. Por exemplo, vocês tinham há 10 anos, ainda tinha na França essas revistas de fofoca. Aqui também tinha. Mas isso é engraçado, porque você falou que lá não tem muita fofoca. É verdade, é verdade. Mas tem muito paparazzi. Porque ele vende pro mundo, ele não vende pra ali, talvez. Talvez, olha que louco, o paparazzi francês, ele é um paparazzi baseado no mundo externo da França, porque vem muito turista. Vai o Arnold Schwarzenegger na França. Então ele fica lá. O francês não vai consumir. É verdade. Mas o iraniano vai. Será que tem isso? O brasileiro vai. Eu acho que é isso. Acho que parcialmente é isso. Mas agora, realmente, eu lembrei que há 10 anos tinha essas revistas. Então isso contradiz um pouco o meu ponto. Mas eu acho que mesmo assim, proporcionalmente, a fofoca. Eu vejo assim, não só pelo lado de famoso, mas pelo lado da sociedade mesmo. Tem muita gente que fala na internet, ah, sou fofoqueiro, uma boa fofoca, gosto. Isso é uma coisa que o francês teria vergonha de falar. Eu já tenho. Eu já acho ruim. Eu assumi que eu gosto de fofoca. É, porque tu viu? Tem muitos memes assim, ah, a fofoca começa quando a pessoa fala, e detalhe. Sabe, tem muita gente que fala, mas isso na França não pegaria, porque fofocar é uma coisa que tem que ser escondida, é como um pecado, sabe? É sério? É igual uma prática sexual desviante, sabe? É uma coisa que tu até faz, mas tu não vai. Mas você sabia que a fofoca, o Sapiens fala disso, a fofoca é o que protege o ser humano. Porque antigamente, tinha uma tribo. Através da fofoca, essa tribo se protegia da tribo que estava chegando para invadir. Talvez por isso, vocês não gostarem de fofoca, porque a França perdeu a guerra. Faltou. O resumo de tudo. Se o Napoleão fosse um pouquinho mais fofoqueiro. O resumo de tudo, meu. Ele se protegeria e não iria para a Rússia. Cara, mas isso me deixa puto até hoje, porque se esse cara não tivesse... Ele comentou que a Europa não é unificada só por um motivo, que o Napoleão não pensou que deve estar frio na Rússia. Porque ele não leu o site de fofoca, o show que é da época. Rússia. Rússia Today. Rússia Today. Conheço os looks para usar na Rússia. Não quero ver isso. Se ele usasse esse look, você hoje não estaria aqui. A gente estaria na França. Qual que é a fofoca de Angola de 2023? Qual que foi a notícia? Primeiro, vamos falar de notícia. Vamos ficar mais fácil, vai. Qual que foi a notícia de Angola que as pessoas estão mais comentando por lá? Pô, atualmente foi de um cantor que namorou uma cantora muito, muito famosa lá em Angola. Pode falar os nomes, a gente vai atrás. O Bass e a Iola Araújo. É muito bom isso. O francês... Cara, você está conectando um cérebro com uma coisa que nunca aconteceu. Eles eram aquele casal que iam na televisão... Eles são cantores. Iam na televisão, vestiam junto, vestiam igual, não sei o quê. Aquele casal que supostamente... Perfeito. É, perfeito. Pau mandado seriam. Isso, isso. Mas é perfeito. Isso, isso. Agora, o Bass foi fazer um programa no Fly Podcast, que é um dos maiores podcasts de Angola. Fly Podcast? Isso. É tipo o Flow? É tipo isso. Maravilhoso. Fly? É Fly Podcast. É o nome do programa. Tem um cara chamado Agor. Agor 6K. Ele foi lá fazer o programa. Que ainda está lá, falando de nazismo pra caralho. Ah, que isso. Tem monarquia, velho. Tem monarquia também. Lá não tem monarquia ainda. Monarquia. Ainda não tem. Aquilo, ele vai lá no programa e fala, ah, no relacionamento com essa cantora, ele não era feliz na televisão. Ele só fazia aquilo porque ele achava que era bonito e ela pedia para ele vestir as roupas. porque ele foi revelar que estava ficando com uma outra moça em rede nacional. Tipo, divulgação de um disco. Pá! Todo mundo agora começou a cair em cima dele. Tipo, virou meme ele. Mas ele é o cara... Angola está a favor dela. Tá. Está contra ele. Ele seria o Chico Moedas... Pra caramba. Que foi na Ana Maria. É o Chico. Vocês têm muito... Isso. Ele é o Chico Moedas e foi na Ana Maria. Isso. No caso. Porque ele vai na TV falar que ele terminou. Olha como Angola está... Está na frente. É, não. O caso é tão grave porque a moça, a Iola Araújo... A Iola Araújo foi lá. O Fly convidou para ela também e dar a voz dela. Todo mundo começou a levar mensagem. Não vai, não vai, não vai. Ela não foi, macho. Tipo, o errado é ele. É uma boa história. E como é que está o desfecho dela? Ah, o desfecho é que ela não foi. E o Bass está por ter a vida dele contra a Amboa. Caralho, vamos cancelar o Bass, pô. Galera, chockei. Vocês têm bons memes, cara, na... Tu mencionou os memes na Angola? Vocês têm bons memes? Pô, a Angola é muito cheat post. Muito o quê? Cheat post. Cheat post? Mas é a mesma coisa que o meme, né? Eu também não sei, só falam isso. Cheat post, né? Em inglês é um post de merda. Cheat post é literalmente um post, né? Lá os nossos memes é muito isso. Mas no Brasil também, cara. Não, tem certos memes na Angola que se fosse feito aqui, iam dar muita militância. Ah, sim, sim, sim. Ah, sim. Tipo, a mulher tem que lavar louça. Todo mundo nos comentários. A mulher rindo. Não, é isso. Mas eu já percebi te ouvindo, Batista, porque a gente já foi em várias entrevistas que parece que a questão da... Não sei se a palavra é wokeismo, militância, mas ela não pegou em Angola. Não pegou. A Angola está nesse quesito igual a França estava em 2000. Como é que está a questão politicamente correta? Eu ia falar. E veja que a França não é o país mais avançado. É muito menos que Estados Unidos. Brasil também, Brasil também. Porque eu acho que essa coisa do politicamente correto, ela vem dos Estados Unidos. Sim. Ela inicia nos Estados Unidos. Eu sempre falo isso. É o problema... O que a internet fez na minha visão? A internet pegou problemas americanos e trouxe aqui. E trouxe pra cá. Exatamente. Eu sempre falo isso. Tipo assim, vamos lá. Qual que é o problema nos Estados Unidos? A Lana Del Rey, sei lá, eu tenho uma cantora. Ela não tem um problema que a gente tem. Ela não tem problema de saneamento básico. O problema dela é que o homem interrompe. Então o Man Interrupted é o problema dela. Aí ela faz um álbum inteiro sobre homens que interrompem. É o adolescente que foi o dia inteiro no Twitter aqui. Pega isso e fala, os homens interrompem. E aí vem um cara da Sabesp resolver o saneamento básico na casa dessa pessoa. Na hora que ele interrompe ela, ela fala, sai daqui! Ela continua sem esgoto. E fica sem esgoto. Porque o homem interrompeu ela. Então a gente importa problemas americanos. A França, por ser talvez antítese dos Estados Unidos, não quer nem pegar o problema americano. É um achismo que eu trouxe. Sim e não. Eu fiz stand-up, por exemplo, em julho do ano passado, fiz stand-up na França. Eu quis me testar. Então eu escrevi lá uns 5 minutos de texto e eu fui em clubes de comédia. Então lá é um bom termômetro. Porque o tipo de piadas que você pode fazer revela totalmente até onde está a sociedade. E o que você percebeu? E aí eu percebi que pegou um pouco, mas um pouco só. Que realmente tem muitas peças que eles fazem que aqui não pegaria mais, já pegaria mal. Mas, por outro lado, já é mais restrito que há 20 anos. É que existem duas sociedades no Brasil, na minha visão. Existe a internet e a vida real. A internet é uma nova sociedade. aqui. A internet tem as suas regras. As piadas que funcionam na internet não funcionam na vida real e vice-versa. Óbvio que umas ou outras juntas. Mas assim, o que faz sucesso na TV às vezes não faz sucesso na internet. São dois povos distantes. Você observa isso lá na França? Como é que está o politicamente correto na França? Menos ou mais do que aqui? Não, menos. Não tem militância na França? Menos que aqui e mais que Angola. É isso. Mas tem um detalhe interessante. Angola tem racismo? Não. Tu já me falou coisa diferente. É, tipo, não sei se é bem racismo, mas algo que acontece muito lá é no sentido de, ah, você é branco. Tipo, por isso, a TAG. Caramba, se eu falar isso vão querer me desfazer o contrato. Mas a TAG é a Agência Aérea de Aviação de Angola. Se você entrar na TAG, você vai ver que a maioria das pessoas que trabalham lá são pessoas brancas, assim. São pessoas fulas, são pessoas mulatas. É um racismo estrutural que você está descrevendo. Sim, mas é um mulato. Mas será que ela é o contrário? Será que a diversidade deles é... Tem que botar branco. Não, é porque... É porque eu acho que a imagem que eles tentam mostrar é que branco vende, branco chama a atenção, está a ver? Tipo, bancos lá também, é branco que... Mas sempre foi isso. Antigamente também, tipo, as pessoas com poder colocam branco. Tinha muito branco na propaganda em Angola? Tinha, tinha. Caralho, aí está errado. Aí está muito errado. Não, na escola... Porque o público angolano é, sei lá, 90% preto. Mas na África do Sul tenho certeza que é assim também. Aí eu entendo porque ela tem uma batade a história toda. Angola, não. Mas o que é a diferença? A diferença é que tem mais branco na África do Sul. Está errado também, mas tem mais... Tem uma comunidade branca grande. Angola não tem... Angola tem uma comunidade preta grande, mas... Tem pouquíssimos brancos lá em Angola? Que são tipo... Tem sete brancos em Angola. E esses sete brancos estão na novela. É isso que acontece lá. É, esse é o problema lá. Isso acho que é um problema. Mas assim, dito isso, no Brasil também é curioso que nas novelas, já que você falou do tema, a novela só descreve a vida do rico. Mas na verdade, a novela descreve a vida de 1% do brasileiro. Sim. Mas é assistida... Que é o cara que escreve. Não, se tiver o povo, é o vendedor e o traficante na novela. É sempre assim. Mas é curioso, né? Porque tu vê... Na verdade, hoje em dia, até onde você, não é mais toda a população brasileira que assiste as novelas. Acho que a classe A+, não assiste mais. É. Porque... E aí... Mas aí, quem assiste, assiste essa classe, entendeu? Sabe o que eu estava falando do TQM, desse assunto? Eu estou vendo agora uma série da Globoplay, que para mim é a melhor série do ano, que é o Vale e o Escrito. Muito bom. Quem produziu é a Dromedário Apóstolo. Que é a minha empresa que produziu. Vale e o Escrito é o seguinte, é uma série sobre algo que vocês não vão ter interesse porque vocês não vivenciam isso. Mas se vocês assistirem, vocês vão gostar. É sobre uma máfia brasileira que é do Jogo do Bicho. Ah, sim, sim. Você já ouviu falar do Jogo do Bicho. É o Dr. Castro, né? No Rio. Dr. Castro. Não, não é o Dr. Castro. E aí essa série ela mostra uma máfia brasileira que é baseada em jogo e elas têm as famílias. Isso é muito Rio de Janeiro. Cada família é dona de uma parte do Rio de Janeiro. Sim. E aí esses donos desses lugares vão morrendo. E aí a família vai pegando a herança. E a família vai se matando para conseguir o espaço e tal. Isso é típico de... Ou seja, mas isso que seria uma história de novela, isso que seria uma história de novela já não é mais uma história de novela. A história real do brasileiro ela está mais forte do que a história que é escrita. É. O Brasil é o único país onde a realidade é maior que a ficção. É isso que está acontecendo. Por exemplo, vamos para o outro caso que eu quero falar que aconteceu esse ano. O caso da Larissa Manoela. Do milho? Do milho. Ah, é isso. Porque o milho é maior que ela. Que para mim é o seguinte, eu fiz um vídeo aqui no Achismos Opinião sobre esse caso e eu começo falando a pessoa que escreveria essa história ela seria demitida. Porque eu falo essa história não faz o menor sentido. O Brasil é excelente em roteiros ruins da vida real. Não tem como corrigir, né? É ruim. Não, não tem como. Parece que já fazem as situações pensando em meme e pensando em notícia. O pai da Larissa Manoela assim que fez a Larissa Manoela falou vai render em meme. já foi pensando nisso. Meu, porra. Milho? Ah, por conta de milho? Tipo, o milho é a notícia. É isso. Uma rica chorou milho. O que eu entendi foi isso. Tipo, porra, tem muito dinheiro mas eu só queria o milho. A minha mãe não me deu. Eu quero carro também, não choro. É tipo isso. O que você achou dessa notícia? Você como angolano. Ah, tu defendeu os pais nessa notícia? Não, não está defendendo os pais. Tipo, agora eu vou te colocar a visão de como é que nós somos tratados lá em Angola. Independente de qualquer coisa nós temos que respeitar os nossos pais. Ah, tudo bem. Você trabalha, você tem os teus direitos ou sei o quê. Mas se minha mãe falar me dá conta bancária e eu fico com a metade do dinheiro por isso ser minha mãe já tem aquele respeito para falar tudo bem. Tá, e é isso. E eu nunca, nunca iria num site de notícia ou num negócio para ir falar sobre minha mãe. Matisse, você está pedindo dinheiro para comer? Eu quero comer. Quero comer. Quero comer. Cara, isso é muito interessante porque esse ponto de vista é totalmente diferente do ponto de vista francês. Porque na França imagina o caso de... Inclusive aconteceu com o Jordi, sabe o... Jordi ou o Trinbebê? Ah, o Mourinho? É, é, é. Esse cara chegou aos 18 anos cadê o dinheiro? Então, véi... Peraí, o Jordi é tipo uma Larissa Manoela? Sim, sim. Ah, é o golaje... Ele pediu dinheiro para comprar um croissant, não tinha, véi? Mas me chorou. Mas, assim... Conta a história do Jordi que eu quero saber. O que aconteceu? Ele com 18 anos... Simples assim. Ele percebeu que não tinha dinheiro na conta. Ele chegou, ele percebeu como funciona o sistema. Cadê o dinheiro? Não tinha. Os pais roubaram ele. Mas aí, ninguém... Na França não existe essa coisa de... Ah, o amor aos pais é mais importante que os princípios. Sim, eu li um livro chamado Crianças Francesas Não Sofrem, Não Choram. Não Fazem Manhã. É, Não Fazem Manhã. Que eu li esse livro e em um minuto eu falei, Emily, a gente vai criar um ditador aqui. Porque o livro diz o seguinte, se a criança está chorando, deixa ela chorar. Não, mas isso está muito errado. E a gente é latino demais, a gente abraça e chora. A gente não consegue. Não, mas está erradíssimo de deixar uma criança chorar sozinha. Esse livro... Chora junto, né? Esse livro... Chora junto. Esse livro não foi escrito por um profissional da educação, tá? Então, seria legal ouvir mais os psicólogos. Sim, mas essa coisa do francês, então, é... Não, então, se você foi roubado, se você foi roubado... Imagina a situação, cara. Tu trabalhou, seus pais exploraram, não necessariamente no sentido ruim, mas digo, aproveitaram da sua fama infantil para você ganhar dinheiro. Só que eles pegaram esse dinheiro, o francês vai se revoltar. E aí você está pegando o contraponto. Por isso que é interessante. Você está falando que você está mais do lado dos pais. Ah, os pais pegaram o dinheiro, então está bom. Então, de qualquer forma, são os pais. Então, tem uma coisa sagrada aí, né? Você perdoaria seus pais? Eu perdoaria. Tipo, eu não sentiria mágoa dos meus pais. Tudo bem, trabalhei, não vi dinheiro. É que algo que o meu pai deveria me falar é o que você ia fazer com essa idade e com esse X dinheiro. Está a ver? Está tudo bem, Batista, mas imagina... Com essa idade, não, mas imagina, você chega aos 18. Você chega... Não, isso é bom, porque tem um contexto histórico. Porque tem um contexto histórico, porque ele está acostumado a ser explorado e ele é explorado. Exatamente. E eles estão trazendo isso. Exatamente. Então, você já é isso. Mentira o que ele disse. Esse programa está uma boa. Mas isso que você falou me lembrou uma vez... Ela te leu em francês. Uma vez eu estava fazendo um show, e aí eu contei uma piada e a moça falou, na hora, essa foi muito boa, né, gente? Foi a crítica. Agora, o programa é bom. Não rir lá, comenta. Mas fala. O comentário que eu ia fazer... Eu trouxe para os meus pais também. Eu não ia... Eu já falei... Meu pai, por exemplo, atualmente não tem dinheiro. E eu já falei... Ele que te pede milho. Que eu ia ajudar ele. Ele manda ele se foda. Mas imagina, você trabalhou na sua infância. Você trabalhou, Batista. Inclusive, você está trabalhando. Você é uma criança, você tem 21 anos. É. Ele é mesmo. Você vai chegar aos 25. Você vai pedir o dinheiro para ele. Ele vai ter gasto com um pessoal que nem sabe trabalhar direito. Desculpe. A gente está se conhecendo. Talvez estejam bem um pouco rápido. Você vai ficar puto, cara. Porque é você que trabalhou. Entendeu? Por isso que eu... Mas é o que eu falo. Tipo, eu acho, atualmente, quando eu vivo para o Brasil, a minha visão com relação a como nós somos tratados em Angola, nossos pais, da forma que nós crescemos isso tudo, está começando a mudar. Porque aqui me trouxe outra perspectiva de pensamento do tipo, tá, você é alguém. Então, aqui mostram que, dependendo do que você é, você é incluído em alguma coisa. Lá em Angola, você nasce, teu pai vai falar, teu pai não conseguiu ser alguma coisa, você tem que ser aquilo que teu pai não conseguiu ser. Vocês não podem, por exemplo, digo, se seu pai quer... Não, em todas as famílias, só para falar, não em todas as famílias. Tem famílias e famílias, mas na maioria das famílias... Ela ri dele do nada. Não, porque isso daqui é bom, vou te falar. Isso daqui é o seguinte, é exatamente como é o mundo. Você tem uma visão quase que individual e independente. Eu acho que isso tem a ver com o que a Europa trouxe. É a visão europeia. É a visão europeia. E você tem uma visão quase que dependente. E o Brasil é o meio do caminho pra caralho. Pra caralho. E o Mauro tá olhando pra mim. E eu tô olhando pros dois e concordando com os dois ao mesmo tempo. E discordando. Isso é muito Brasil. É muito Brasil. E eu vou pra quem tem mais dinheiro. Não, isso não. Que isso é Brasil? Na verdade, quem tem mais dinheiro acaba de ser ele. Eu sei, porque eu tô recebendo nada nesse programa. Ah, ele tem cachê. Por isso que eu digo. Ele tem cachê. Porque ele faz o papel da vítima. E o brasileiro adora a vítima. Mas tem uma questão que os três talvez vão concordar que eu vou jogar aqui que é, tudo bem, pode brigar, não pode brigar, mas resolver na TV no maior programa de maior audiência no Brasil aí eu já não entendo. O da Larissa Manoela. O Fantástico. Fala mal do papai. Tipo, independente de qualquer coisa, é teu pai, é tua mãe. Tem que respeitar. É a exposição que você tá colocando pro teu pai e tua mãe. E esse é o vídeo que os pais da Larissa Manoela estão compartilhando nas redes sociais. É mentira. Não, não. Eu tava falando sobre o respeito dos pais. Eu tava falando sobre o respeito dos pais. Não. Pronto. Larissa. Reativamos o Instagram da família Larissa Manoela. Graças a nossa declaração. Muito bom. E tá bombando, hein? Em Angola, parece que os pais de Larissa Manoela estão indo pra Angola agora. Estão indo pra Angola. Vão passar no novo na Angola. Peraí. Estão empresariando o Batista Miranda, hein? Olha, Maurício, aqui em Angola subiu a tag. Somos todos pais da Lula. Angola, poupando. Muito bom, cara. Você. Ele falou uma notícia que é curiosa, que é coisa da... Que é muito louco, que o Chico, de lá, tem mais poder do que o Chico daqui. A mulher aqui, eu acho que a Luísa Sonza, ela passou por muito machismo. Teve essa coisa de muita gente bater na Luísa Sonza por várias questões. Primeiro, eu acho que ela é insuportável também, tem esse lado. Mas tirando pra ela ser insuportável, tem o lado também do machismo. Muita gente também tá ai, cala a boca. Não, acho que se ela viveu um drama de verdade, como tudo indica, ela tá triste pra caramba com a situação e ela representa muita mulher que tá triste com essa situação e tal. Lá, em Angola, eu já percebi que a galera ficaria do lado meio do Chico. Não, tipo, nesse caso que eu contei, tão do lado da moça. Ah, tão do lado da moça, tá. Mas como que você vai ficar do lado de um cara que... Que trai. A gente não tem que se meter no relacionamento, mas acho que o errado é ele, no caso. Sim, se tem um combinado, sim. E na verdade, não é nem pela traição, é pelo fato de trair durante 40 minutos num banheiro de um lugar que só tinha dois banheiros. Puta! E posso falar, a sociedade, eu te dou muita razão, é uma visão francesa. Impressionante. A sociedade, ela fica indignada quando ela não pode usar o banheiro porque tem um banheiro sendo ocupado, não importa o motivo. E aí quando você descobre que o motivo é de sexo, você vai ficar mais indignado ainda que a pessoa pode fazer em vários lugares e ela está usando um lugar onde eu só posso urinar e cagar em um banheiro. Sexo, eu posso fazer em vários lugares. E outra, e quem demora 40 minutos para transar, gente? Isso é verdade. Acaba atrapalhando. Então assim, o Chico acabou irritando toda uma massa brasileira. Eu vou te falar a verdade, eu fiquei mais puto nesse caso por esse motivo. Do banheiro. É porque eu vi num meme. Mas realmente, depois eu parei para pensar, se eu tivesse lá, eu ia ficar muito puto de um cara... Claro. Você acha que o cara que criou a situação toda foi um cara que estava muito apertado? Foi ele que expôs. Foi ele que mandou. Foi ele que expôs. A Luísa, na verdade, ela não ligava para a traição. É que ela gosta de fazer xixi. E ela falou, meu Deus, tem um cara que está esperando 40 minutos para amanhã na Maria Braga. Exato. Entendi. Ela nem saía com o Chico. Era um outro Chico. Era Chico Buarque a música. Entendi. Aí ela ficou, puta que tem um cara que é chamado Chico e está 40 minutos no banheiro. Ela falou, vou estragar o nome de todos os Chicos. é a visão da França sobre o caso. Aí eu pergunto para você, Paul Cabanes, qual que foi a história de 2023 na França? Qual que foi o Chico Moedas na França? Ah, cara, eu vou... De fofocas eu preciso pesquisar, mas eu já vou te responder. Agora, uma outra... Porque não tem fofoca na França. É, não tem. Ele falou do presidente já, né? É, eu falei de 2004. É, presidente antigo. Não tem mais fofoca na França. De 2004. Na verdade, de 2014. Mas tudo bem. Mas aí, uma notícia é que, por exemplo, o preço do ticket de metrô, né? Do valor, ele vai ser aumentado durante as Olimpíadas de Paris, de 2 euros que é o valor normal a 4. Você viu como é chato lá, né? Você viu, tipo assim, o fofocalizando deles é chato. É um cara de terno. É de economia. É, porque é mais chato. Vou publicar. Vamos ver os memes. Lá só sai, tipo, a política, essa porra. Não, não tem uma traição. Não, é... Tá, aumentou. Vamos ter um balanço Deixa eu pensar. Vamos ter empatia. Geral de lá é muito bom. O que é, Geraldo? O ticket do metrô de 2 euros foi para 4 euros porque teremos uma Olimpíada na França. O que eu acho disso? É o capitalismo. Só a favor ou contra é uma outra questão. Mas é meio normal essa notícia, você não acha? É verdade, as coisas sobem de ideias, sim. Por exemplo, na Angola também teve um momento que subiram os preços dos táxis normais. Sempre que um cara estrangeiro vai lá. Igual no Brasil. Gente, chegou um cara da França. Todos os táxis. Em Paris era assim antes dos carros de aplicativo dominados. É, o Rio de Janeiro é assim. Paris é meio que um Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o seguinte, existe um preço no Rio de Janeiro, existe um preço em Copacabana. Não, a gente sabe disso. É. O arroz com brócolis em Copacabana custa 5 vezes mais do que arroz com brócolis três bairros do lado. Não, pra gringos é super mais caro. Graças a Deus nenhum gringo vai pra lá pra comer arroz com brócolis. É, é super mais caro. Se comesse, seria muito mais caro. Mas fala aqui que... Tá, subiram o preço, não sei o quê, deu o bafafafafá, mas com o tempo o bafafafafá, não sabe o que é o bafafafafá? Não, de verdade não. Explica aí, na verdade tem um fá a menos, é o bafafafá. Mas lá em Angola é o bafafafafafá, são três fás a mais. Talvez um bafafafá é um... É a confusão, a fófafá loca. Ah, ok, ok. É igual quando vocês falam nanani, nananani. Isso, é o nanani, nananani dos anos 70. Não sei o quê, não sei o quê lá. Agora estrela, gente, bafafafá está na língua de Angola ainda. E com muito fá. E com muito fá. Mas já percebi, tu falou... A notícia saiu, mas pô, todo mundo ficou indignado, não sei o quê, mas não mudou porra nenhuma, outro dia estava a Mapagá. Isso aqui é o bafafafá gestual. Entendi. É, tipo... Mas isso no Brasil vocês ainda fazem? Não é assim? Faz, faz, faz. Foda-se, meu irmão, ninguém liga. Mas isso não era sinal de quando a pessoa vai fazer sexo? Não, sexo é assim. Cuidado, porque isso daqui é que você não está se importando com isso daqui. E se eu não estiver me importando com o sexo, por exemplo? Oi? Se eu quiser fazer sexo, só que com qualquer pessoa, aí eu faço assim. Não, você faz assim. Não, você faz assim. Isso daqui é que você não se importa com quem você vai transar. É. Você quer transar comigo? Foda-se, pode ser você ou qualquer outra pessoa. você faz assim, aí você é trans. Entendi. É, faça isso a partir de agora de qualquer mulher. Eu fiz Man Interrupting, só que no momento. Não, você fez algo pior do que o Man Interrupting. É, colonizador Interrupting. Não, você fez o Black Interrupting. Filho da puta! Você fez... Aí eu saio do programa. Você vai me dar muito problema. Esse programa vai acabar no primeiro episódio. Você ferrou duas militâncias em uma só. É verdade. Não, não, escuta isso não, cara. Eles são... Você já... Falta pro Bafafafafá. Desculpa, desculpa. Fala, fala. Meu, tá difícil. Fala normal, não fala gesto, Bafafá, o ninini. Vocês não fazem essa porra? Vocês conversam como? Não conversam com gesto? A gente não conversa, vai começar. Ah, tá. França é Curitiba, né? Por isso que não tem fofoca. É verdade. Meu, eu tenho que ir na França e criar uma choqueia. Vamos lá, vamos em julho? Só que vocês vão pensar que eu sou imigrante lá. Vão pensar que fui refugiado, eu já sou preto mesmo. Pessoal, vou olhar pra você e falar, isso aqui é daqui, mas eu vou levar, eu vou levar. Em julho eu vou instalar. Pessoal, a gente vai cobrir as Olimpíadas diretamente daqui. Eu e o Batista e o... Batista vai competir, parece. Não, é o seguinte, só pra finalizar. Não, não, mas fala, fala. Tá, finalizando. Subindo ou descendo, não vai acontecer porra nenhuma. Outro dia vocês vão pagar. é isso. O valor das coisas. O valor, o aprendiz. Cara, é pra falar isso que você interrompeu minha interrupção. Não, você me interrompeu. Você interrompeu a interrupção. Sim, mas eu achava que era pra falar uma coisa interessante, velho. E... O climão. Pesou. E a escravidão? Vamos falar sobre isso. Exatamente, mas... Vamos falar sobre isso. E o teu povo. Escuta bem, a França nunca pisou em Angola, tá? A gente escravizou outras pessoas. Mas em Angola vocês tiveram empatia. Só não descobriram. Não era oportunidade, na verdade. Ou era um banheiro que estava ocupado e vocês não conseguiam entrar. Primeiro que... Eu não sei se a gente... Era um banheiro ocupado. Sério, o cara fala do Chico Moedas. Ou era um banheiro português que vocês estavam batendo. Cara, eu não sei o que é a verdade, mas eu sei que a primeira vez que a palavra escravidão e Chico Moedas estão na mesma frase. É verdade. Mas é culpa da França, sim, a colonização portuguesa. Não, do Brasil. Porque Portugal foge da Europa porque a França está tentando dominar. Sim, mas até onde eu sei... Ele foi para o Brasil. A corte foi para o Brasil, mas já tinha sido colonizado. Ele foi para lá também. Mas já tinha. Tem muito angolano na França? Meu, a República Democrática do Congo fala francês. Por que eles falam francês? Eles devem achar a língua língua. Porque eles estudam. Porque eles estudam. Não, são esses... Não, peraí. Você está apontando o dedo na cara do colonizador. Já quero sair no soco. Eu tenho 33 anos. Faz 200 anos que a colonização acabou na França. Mas você estaria lá. Se estivesse lá, você estaria meio... Fala um português. O cara chama... O cara chama Mereles. Não chama Da Silva. É verdade. Pois é, eu sou uma vítima. Eu não escolhi nem meu sobrenome. Colonizaram o meu sobrenome. E eu sou o que, então? Cabanes? Você é o... Cabanes é o que coloniza. Ela é o índio. Você é o vilão daqui. Se a gente estivesse mexendo, você não ganharia. Você já ganhou. Você deve dinheiro. E outra coisa, a tua seleção também está incomodando demais e já está irritando, entendeu? Então tem tudo isso. Mas o Matuidi, que é desse neguinho angolano, jogou na seleção francesa. Pergunta para ele se ele ficou chateado de ser campeão do mundo. Isso também é outro ponto. O que você acha do Matuidi? Porra, eu fiquei. A seleção angolana é uma merda. Você levar um dos melhores jogadores, como é que eu não vou ficar? É o melhor jogador que já teve lá. Não, juro. É o Matuidi e o Camavinga. Falei. Estou leve. A Camavinga é angolano também? É. Ah, é. Camavinga também? Resumo das notícias que aconteceram em 2023. Avaliadas por um pensamento angolano, francês e brasileiro. É uma confusão, obviamente. A gente gostaria de fazer isso ano que vem com as notícias da semana. Eu acho que tem muito material para a gente comentar e pode ser uma grande novidade para 2024. Então, patrocinadores, venham. E deixa no comentário se gostou do formato. Vocês gostaram? O que vocês acham? O que você melhoraria nesse formato? Eu já falo o seguinte. Eu já traria para cá vídeo. Eu já quero ver vídeo dos angolano que ele está falando. Quero notícias. Quero ver aqui. A capa dos jornais. Eu quero ver quem a mulher mais gostosa é da França. Quem é o cara mais bombado em Angola. Quero saber notícias. Você é casado? Não, é só para ver. Ah, tá. Não é para dar like, tá. É só para ver. Não vai mandar para ver. Inclusive, eu tenho um presente. Desculpa, cara. É uma camisinha da França. Isso é a coisa mais brega que você jamais vê. Está escrito Want to see the tower? Quer ver a torre? Caralho, meu. Tu é mapeado aqui. Bom, dá para quem ver a torre. Está aqui. Parabéns, Batista. É GG? É GG? Como é que é seu pão? Que xixi... É tortinho. Nós responderemos isso se tiver patrocinador. Ele respondeu, já fudeu. Perdeu patrocinador. Galera, obrigado aí por esse ano maravilhoso. Eu gosto muito dos dois. Eu não escolhi à toa. São duas pessoas que eu... O Paul fez o Achismos comigo em 2022 ainda. Eu acho que foi o programa do Achismo que teve o maior número de visorações. Não. Não. Samuel. Foi um dos piores. Ah, foi o Samuel? Foi o Samuel. Mas também não tem como. Os caras fingem uma treta. Eu posso fingir uma treta. Falar do banho, vai. Aí eu vou embora e finge. Para mim, ainda fala o negócio. Paul Cabanis é simplesmente um dos melhores comediantes do Brasil. E é triste. Porque eu sou o Guardiola sendo técnico da seleção brasileira. É isso que a gente tem. Mas é... E vencedor do prêmio Achismos, hein? Ele ganhou o prêmio. Ele ganhou com a melhor campanha de Insider. Foi do Paul Cabanis. Foi a live NPC, né? Sou muito fã de Paul Cabanis. E ao meu lado esquerdo tem ele, que também teve um dos achismos mais vistos, assim. Um cara muito legal. Que é o Batista Miranda. Só que o Batista, ele viralizou ainda mais depois que ele foi no meu show. É verdade, é verdade. Não, aquilo é militância, aquela porra. Eu não. Não, os teus seguidores falam que minha mãe é racista. É sério, é sério. Foi o seguinte. Eu preciso falar isso. Isso é maravilhoso. Sim. Tal Batista Miranda no meu programa. Aí eu falo... Tem politicamente correto em Angola? Ele fala... Não, minha mãe vive me chamando de macaco. Essa é a piada que ele faz. Não, e nem piada. É verdade isso. Tipo, muitos angolanos se você for na publicação a concordarem, tipo... que aqui é Angola. Explicaram para os brasileiros... Só que o que é engraçado é que as pessoas que estão... Que absurdo! São brancas. E os pretos de Angola estão, é isso mesmo. E virou... Juro, juro. E eu fiquei sem entender o que eu faço. Eu só fiquei quieto. Horácia maravilhosa. Mas é legal ele ser acusado de racismo para o cara da Vila Madalena. Para o cara da Vila Madalena, falando... Esse cara é um racista. O cara nasceu... É o amigo do Paul. Amigo do Paul. O Cabanes lá. É o racista. Carlos Cabanes escrevendo para ele. Esse cara é racista. Não é igual nós, colonizadores. Bom, obrigado. Deixa o like e compartilha. Não, e tenha patrocinador, porque eu não quero fazer essa porra não de graça, não. Isso! Quero ter um cachê. Vai ter um cachê e eu vou ser o pai da Larissa Manoela na hora de dividir esse cachê. O meu milho. Valeu, pô. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Pelo elogio também. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Irmão. Irmão.